Pessoal, boa tarde, ó. Suco aí de larangina, sem agrotóxico, sem veneno, certo? Sem fertilizante, orgânica. Mostra aí. Olha a qualidade dessas frutas, ó. Olha aí. Tamo vendendo. Tem mais ou menos umas duas ou três caixas dessa ainda. Tamo vendendo, hein? Interessados aí? Entrar em contato. Pesqueira e Campa em Dunandão, tome um suco, que é a sua melhor opção.